Oi gente, hoje eu vim falar sobre planos de saúde, ANS. Se você tem plano de saúde, fica aí que essa informação vai ser extremamente importante pra você ter mais acesso aos tratamentos pelo seu plano. E se você usa o SUS, fica aí também, porque essa informação vai ser muito importante pra você. Bom, pra falar sobre plano de saúde, em primeiro lugar, é importante dizer que a gente vive num país que 25% das pessoas utilizam a saúde suplementar. Quando a gente fala 25%, parece pouco, mas num país com mais de 200 milhões de pessoas, 25% são 50 milhões de pessoas. Então é muita gente que usa aí plano de saúde. E quem tem plano de saúde se beneficia com isso, lógico, né, porque tem acesso a uma saúde diferenciada. Mas quem tem o SUS, quem usa o SUS também se beneficia com as pessoas terem plano de saúde, porque se elas não tivessem, essas 50 milhões de pessoas também iriam utilizar o SUS e isso ia deixar o sistema muito mais lento, o governo ia gastar muito mais dinheiro e ia ter um impacto pra todo mundo. Então, quando a gente fala em plano de saúde, é extremamente importante falar sobre ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, ela existe pra regular os planos de saúde e foi criada em 2000. Por que que é importante regular os planos de saúde? Porque os planos têm interesses, às vezes, que não vão de encontro com o de seus usuários, então a ANS, ela faz esse trabalho de equilibrar esses interesses e garantir que os usuários fiquem satisfeitos com aquele plano que eles estão contratando e os planos de saúde também tenham aí um mercado que seja sustentável pra que eles possam continuar operacionalizando. Então, a ANS, ela foi criada em 2000 e desde então existem uma série de regras que os planos de saúde são obrigados a cumprir. O que que é o mais importante pra nós, população? Os planos de saúde possuem, né, depois da criação da ANS, um rol, que se chama rol de eventos e procedimentos em saúde. O que que é esse rol? Nada mais é do que uma lista de medicamentos, equipamentos, procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir pra todos os seus usuários. Então, se você tem plano de saúde, aquela lista é o mínimo que o seu plano de saúde tem que te oferecer. Lógico que os planos, eles podem escolher oferecer mais do que aquilo, mas menos não. Esse rol, ele era atualizado a cada dois anos. Isso era muito ruim, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma doença, né, muito grave, por exemplo, um câncer, e eu preciso hoje de um medicamento que acabou de ser lançado no mercado, esse medicamento iria demorar dois anos pra ser avaliado pela ANS, que iria decidir se esse medicamento iria entrar ou não no rol. Mas a doença grave não espera, então a gente não pode esperar dois anos. A notícia boa é que foi aprovada agora, há pouquíssimos dias, uma medida provisória, a MP 1067, que muda esse tempo, tornou mais ágil esse tempo de atualização do rol. Então, antes, que a gente, né, demoravam dois anos, agora, a ANS tem 180 dias pra fazer essa avaliação e atualização, que são prorrogáveis por mais 90 dias. E, em casos específicos de antineoplásicos orais, o prazo é de seis meses. E aí, uma vez que os antineoplásicos orais forem aprovados e incluídos no rol, os pacientes têm até dez dias pra receber esse medicamento. Então, foram mudanças extremamente importantes que aconteceram agora no rol da ANS. Essas mudanças são resultado da participação social, da mobilização da população. Então, a ANS, ela toma as decisões, mas ela abre consultas públicas pra escutar a população e nós podemos participar de todo esse processo. Então, essa questão de diminuição do prazo foi resultado da mobilização social, em especial de dois projetos específicos que eu tenho muito orgulho de fazer parte. A Colabore, ela participou desses dois projetos. Um deles é o Simpraquimioral, que é um projeto do Instituto Vencer o Câncer, no qual a Colabore fez todo o apoio técnico. E a campanha Estamos de Olho, a ANS, que é uma campanha que teve o apoio de dezenas de associações de pacientes e tem o objetivo de conscientizar a população, os pacientes, de que nós podemos participar deste processo. Então, com esses dois projetos, a gente conseguiu diminuir esse prazo, que ficou muito mais ágil, muito mais curto, beneficiando todas as pessoas que têm planos de saúde. E falando nessa questão da participação social, eu acho que o que é extremamente importante reforçar aqui é que nós podemos fazer parte dessa decisão do que os planos de saúde vão cobrir. Então, é muito comum a gente precisar, às vezes, de um exame, de um tratamento e o plano de saúde negar, dizer que não faz parte do rol e que não vai cobrir. E aí, quem tem plano de saúde precisa ou não faz aquele exame, aquele tratamento ou paga de maneira particular. Mas a ANS, sempre, quando ela vai atualizar o rol para decidir quais são as novas terapias, as novas tecnologias que vão entrar no rol, ela abre uma consulta pública para perguntar a opinião da população. E quanto mais pessoas participam dessa consulta, mais a ANS entende que aquilo é uma demanda importante para a sociedade e mais chances daquele medicamento ou daquele procedimento, daquele exame, fazerem parte do rol da ANS. Então, gente, é extremamente importante a gente saber disso. Ficar de olho em quando que essas consultas públicas vão ser abertas. Agora, nos próximos meses, uma série de novas consultas públicas vão ser abertas pela ANS, justamente para entender a opinião da população sobre a inclusão de determinadas tecnologias. Siga a Colabore com o Futuro e os parceiros da campanha Estamos de Olho, ANS, porque nós vamos te avisar quais são essas consultas públicas que estão abertas, para quais tecnologias, para quais doenças. Vamos te orientar sobre como participar, mas é muito fácil. E essa participação, essa mobilização da sociedade é extremamente importante para a gente tomar controle sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, para a gente poder participar das decisões junto com o governo e garantir uma saúde muito melhor para todos os brasileiros. Então, vamos juntos ficar de olho na ANS. Então, vamos lá.